Saúde é alegria, é viver em paz, não precisar tomar remédio, nem ir no médico. Não é somente a pessoa ter direito a consulta, exames, né? A gente quer ter a saúde, a gente quer ter nosso direito, também o lazer, né? Ter qualidade de vida. Ter remédio e médicos não significa que não tem saúde, muito menos qualidade de vida. A gente poder estar pescando, a gente estar tendo acesso às informações que a gente não tem. Então precisamos melhorar mais, ampliar mais o nosso modelo de saúde na área carente, né? Mais é na área carente, mais é no nosso povão. O planeta, ele vive contaminado pelos agrotóxicos, pelas monoculturas de algoritmo, pela mineração. Em Resplendor nós temos um lago, né? Que foi feito pela represa da ida elétrica de Amorés. E esse lago é onde se concentra 90% dos refugiados da mineração. Nós temos um hospital de Moriaé, que passou para nós um prognóstico, que Resplendor está tendo maior índice de câncer. E esse índice de câncer está acontecendo depois que o lago foi represado. Pela falta de saúde mental também, porque as pessoas, quando se sentem atuadas, sentem fora do sistema, elas não têm saúde. Hoje, o problema de saúde mental, hoje, era de zero antes da tragédia. Hoje, nós estamos com a média de 40 pessoas com problemas mentais. Mais de 200 alcoólicos, né? Deve ter mais de 200 pessoas hoje que declararam que fazem uso de outros tipos de drogas, né? Na minha família teve muitos casos com problemas de saúde. A lama veio para destruir. Fala-se que morreu 19 pessoas, mas não foi 19 pessoas, porque até hoje está morrendo gente na nossa cidade. Então, nós estamos juntos nesta batalha, juntamente com o MAB, para cobrar das autoridades algo que seja satisfatório para o povo, para o nosso povo que foi atingido. A gente não sabia nada. Tudo a gente abaixava a cabeça, tudo a gente aceitava. Nós, hoje, a gente tem conhecimento, tem reunião, muitas reuniões, explicando os nossos direitos, entendeu? Então, hoje a gente luta nos nossos direitos, entendeu? Então, hoje é diferente. Depois que a família da EDA chegou, do MAB já ajudou a gente, hoje a gente pensa diferente. A gente está à luta, a gente está querendo conquistar as nossas vitórias. Deveria ter uma política, inclusive, envolvendo os vários setores da população, vários, todos, para poder dar o corpite da gente, falar o sentimento da gente e não deixar que essas empresas, elas interferissem na nossa cultura, porque nós já temos uma cultura saudável. E quando os grandes empreendimentos chegam, eles tiram essa nossa cultura saudável. A gente faz reunião para que cada um possa dizer quem ele está sendo atingido, se afetado, como saúde, né? Porque a saúde não é só a pessoa ir lá e consultar, tomar um médico. Tem coisas que afetam a vida da pessoa, a vida toda, e não tem remédio que tudo, né? Nesta conferência livre de saúde dos atingidos e atingidas, muitos problemas de saúde vieram à tona, foram referidos e relatados. São um problema de diversas naturezas, mas que todos eles têm uma maneira comum de serem enfrentados. A gente entende, nós, do movimento de atingidos por barragens, entendemos que somente a organização popular, a luta coletiva, é capaz de superar as dificuldades que são colocadas no acesso à saúde, a água de qualidade e ao atendimento do conceito integral de saúde global, né? Que é proposto pela Organização Mundial de Saúde, da saúde muito além da ausência de doença, né? Daquele completo estado de bem-estar físico, mental e social. A saúde, ela abrange uma vida inteira, um projeto de vida, não só de uma coletividade, mas de um país, de uma cidade, de um município, enfim, do planeta.